Então, como vocês pediram, eu vou fazer um tour pela minha cozinha e depois eu faço pela casa inteira, tá bom? Essa cozinha aqui, ela é bem pequena, ó, é um quadradinho, ela é pequena, mas nós colocamos a cozinha toda abaixo, era outra cozinha, nós colocamos ela abaixo e fizemos tudo, desde o chão, os móveis, tudo, os elétrons, tudo novo, certo? Então, ó, ela tem essa porta aqui, que dá lá para o meu jardim, deixa eu mostrar para vocês, está nervando muito hoje, e deixa eu mostrar para vocês, é, a cozinha, deixa eu acender aqui a luz para ver se melhora um pouco, a cozinha, eu escolhi esses móveis nessa cor meia gelo, tá? E o meu marido tirou os móveis antigos e nós colocamos esses novos. Os móveis vieram sem esses puxadores, tá? Eu comprei os puxadores todos com aço escovado, que era para combinar com a cozinha inteira. Então, vamos começar aqui. Ó, então a cozinha tem esse móvel, esses, esses aqui eu acho quase que inútil, e esses. Aqui, no caso, teria mais um, porém, eu decidi não colocar. E aí nós temos esses aqui, aquele ali, que aqui chama Lazy Susan, que ele abre, e esses. São poucos móveis, mas para mim está de bom tamanho. E quando eu comprei a casa, eles tinham essa mesa aqui, e eu pedi para eles deixarem, que por enquanto ela vai ficar aqui, mas o projeto realmente é colocar uma ilhazinha pequenininha, que dá para sentar dos dois lados. Mas por enquanto a mesinha está quebrando o galho, ó, tem essa luz aqui, ali já dá para a minha sala de jantar. E eu vou mostrar para vocês. Eu escolhi tudo de aço escovado, né? Aquele inox escovado. Então, aqui é a minha lavadora. Aqui é o meu fogão, lindo, maravilhoso, que ele é a gás. É todo digital ali em cima, né? Os botões. E ele tem dois fornos, tá? Aqui é o forno número um, e aqui é o forno número dois. Eu amei esse fogão. Ali é o meu micro. E aqui é a minha geladeira, que foi muito engraçada, que o meu marido falou que o sonho dele era ter aquelas geladeiras de porta-dupla, aquela que é repartida ao meio. Mas eu bati o pé que eu queria essa, e não arrependo, porque eu amo a minha geladeira. E o que é que aconteceu? Quando eu comprei essa casa, eles tinham aqui na cozinha uma geladeira, fogão, micro-ondas e máquina de lavar. Porém, era tudo preto e eu não queria. Então, eu dei. E a única coisa que eu mantive e desci pra garagem foi a geladeira. A geladeira preta, que ficou como se fosse geladeira de apoio lá na minha garagem, certo? Então, eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Esse primeiro móvel aqui, é onde eu guardo copos, xícaras. É o suficiente pra gente, não precisa de mais. Então, ó, as portas são ótimas que elas vão e fecham sozinha. Não precisa você fechar. Esse armário daqui, é onde eu guardo arroz, feijão, tudo que é de açúcar, nescava, essas coisas, eu coloco aqui. Ó, e o legal dela é que ela vai e fecha sozinha. Eu amei. Esse daqui são todos os condimentos, tá? Onde eu guardo tudo que vocês pensaram de condimento. Ali em cima, pra ser bem sincera, é inútil. E essas duas aqui, é onde eu guardo as minhas louças, que como eu já falei pra vocês, eu amo louça branca, porém, como eu, né, mudei agora, o projeto pra frente é comprar louça toda branquinha, tudo igual, mas por enquanto tá assim. E eu amo meus armários, porque você não precisa nem bater, eles fecham sozinha. Ah, aqui ficou o balcão, e eu vou contar já já a história desse balcão pra vocês. E eu resolvi colocar tudo de granito, não só a parede, como também o balcão. Ó, vocês podem ver que é tudo de pedra. Ficou muito, muito lindo mesmo. Ah, vou mostrar pra vocês rapidinho. Aqui, nesse armário, é onde eu coloco cereal e depósitos, guardanapos, papel alumínio, talheres e ziplocs, abertor de lata, facas, essas coisas. Então, ó, a gaveta é mara. Deixa eu colocar mais coisa. Ela fecha só. Aqui ficou lanchinhos, em geral, biscoito, leite condensado, creme de leite. E aqui ficou, assim, um apoio pra arroz, miojo, eu nem tenho tanta coisa assim. Macarrão e etc, certo? Meu fogão, que são cinco bocas, tá meio sujo, porque eu já dei de faxina. Duas bocas aqui e essa central aqui do meio, que eu ainda nem usei essa de central. E eu tenho dois fornos, ó. Um e outro lá embaixo. Ele é todo digital e é mara. Meu micro-ondas, normal. Meu liquidificador mara, que é o Vitamix e a minha batedeira. E tudo na cozinha, eu queria nesse tom, né? Tudo que fosse pra sobressair, eu queria tudo nesse tom, que é o tom da minha cafeteira, tá vendo? Aqui em cima eu deixo o meu óleo de azeite e os remédios que eu tomo todos os dias. O descanso pra colher, quando eu tô cozinhando. A minha pia. A única coisa que não tá ainda do jeito é o negócio de segurar papel e a torradeira. Então, vamos lá. Aqui é o que eles chamam de Lazy Susan, ó. Que legal. E são duas prateleiras. Eu não tenho muita panela, tá bagunçado, porque eu ainda realmente não parei pra arrumar. E você fecha assim, ó. Aqui não tem gaveta. Aqui produto de limpeza. E aqui a minha máquina de lavar prato. Agora vamos à pedra. Vamos lá. Projeto inicial da cozinha, feito por mim. Gente, isso aqui foi tudo. Eu que escolhi. Eu fiquei entendida do assunto, porque eu não tinha dinheiro pra pagar uma arquiteta pra fazer. Eu queria, como a cozinha era muito pequena, eu queria tudo clarinho aqui na cozinha. Tanto que o chão, ó. É como se fosse... É como se fosse, não. Ele é um porcelanato cinza. Mas ele tem como se fosse uns risquinhos, ó. Ele é muito lindo. Porém, ele é muito gelado. Mas é muito lindo. Facinho de lavar. É só passar um paninho no estante lindo. Projeto inicial do balcão. Eu queria uma pedra clarinha. E essa foi a pedra escolhida. Eu não sei o nome dessa pedra, mas ela é linda. Não liguem pra minha filha, que está suja. Meu filho, supostamente, era pra ter lavado. Enfim. A pedra era pra ser clarinha. E aqui seria o acabamento. Que, no caso, a gente faz mais ou menos com um palmo. Que chama de backsplash, que eu não sei como é que chama no Brasil. Da mesma pedra. O que que aconteceu? Quando eu fiz o projeto inicial dessa pedra. Eu acabei aqui no final, pesquisando. A minha mãe estava aqui. Ela também deu a ideia. Eu acabei que eu achei melhor fazer a parte daqui toda em pedra também. É bem mais caro. Mas, eu entrei em acordo lá com o pessoal. E o que que aconteceu? Pra você que está fazendo o caso agora. Se você não se importa. Eu fui na seção de cacos, lá da marmoraria, né? Não sei como é que fala. De onde vende as pedras, granito, mármore. Eu fui lá. E eu procurei cacos. Ou seja, pedaços que já tinham sido cortados. Né? E que daria pra fazer toda essa parede aqui, ó. Eu falei com meu marido, ele não se incomodou. Ficaria mais barato até do que pagar a mão de obra pra fazer. Outra pessoa pra vir fazer. Né? Todo o backsplash. Então, eu escolhi. Infelizmente, não tinha mais essa pedra. E aí, eu escolhi uma pedra parecida. Que, na verdade, nem dá pra ver direito. E aí, como vocês podem ver, ó. Aqui tem um remendozinho. Mas, tudo bem. Eu não me importo. No caso, a pedra termina ali. Aí, vem por aqui. Ó. Aqui tem outro remendo. Mas, eu também não me importo. E vem a pedra aqui. Então, ó. Ela ficou mais barata porque são pedaços. Então, é um remendo aqui. A pedra acaba ali. Tem outro remendo aqui. E o resto da pedra. E eu achei que ficou maravilhoso. Ficou bem lindo. Ficou uma cozinha pequena. Porém, bem clean. Naquele pedacinho dali. Meu marido vai comprar, tipo, um pedaço de metal. Bem fininho pra colocar e fazer o acabamento. Mas, é. Tá faltando pequenos detalhes ainda, né. Eu não coloquei nada nas paredes. Porque eu quero ver a ilha que a gente vai colocar aqui primeiro. Mas, a cozinha em si já tá pronta. Ali onde era a geladeira. Era um closet. Meu marido derrubou. E a cozinha ficou assim, ó. Falta trocar aquela luz. Que nós vamos trocar por outra luz. Mas, a cozinha tá bem linda. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me deixem saber se vocês querem ver um topo pela casa toda. Não tá decorada ainda. Mas, o legal é vocês verem mesmo pra terem ideia. E, às vezes, se inspirar e fazer também. Tá bom? Um grande beijo. E a gente se vê no próximo vídeo.